Salve, salve meus queridos! Mais um dia de jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Hoje estamos diretamente aqui de Curitiba, no Paraná. E hoje tem um jogo importante aí, um dos jogos mais importantes do ano para o Curitiba. Hoje tem Coxa contra Bragantino, diretamente do Couto Pereira. E se o Coxa ganhar o jogo hoje, ele fica apenas um empate de subir para a primeira divisão, depois de dois anos. Um jogo extremamente importante, promessa de 40 mil pessoas no Couto hoje, recepção ao ônibus, promessa aí de bandeirões. Vamos ver o que vai dar nesse grande jogo aí entre Curitiba e Bragantino. Meu querido, quer ganhar 100 dólares de bônus assistindo futebol? Isso mesmo, 100 dólares de bônus. Então, primeiro link aqui na descrição, vai lá. Você vai diretamente para o site da 1xbet, se registra. Vai botar o código FUTEBOL, repetindo o código FUTEBOL para ganhar 100 dólares de bônus. Você fazendo aí sua aposta, botando o teu dinheiro lá, depositando o valor, você vai ganhar 100 dólares de bônus. Então, essa empresa é a Global Bookmaker, meus queridos, que é parceira do Canal Show Pelo Mundo e é parceira também de grandes clubes como Liverpool, Chelsea e Barcelona. Vai ter placa de publicidade lá no conto da 1xbet, vocês vão ver. Então, vai aqui, ó. Primeiro link na descrição, meu querido, para você poder ganhar 100 dólares de bônus fazendo apostas esportivas aí. Você pode apostar em Champions League e os esportes também, que são esportes online. É isso aí. Tamo junto e bora lá para o Conto Pereira. Bom, meus queridos, já faltando aí duas horas e meia para o jogo. Vim aqui para mostrar para vocês uma vista bem bonita da cidade de Curitiba. Já dá para ver o Conto Pereira. Ali, ó. Vou mostrar para vocês, vou dar um zoom ali. Olha o estádio lá, galera. Olha que legal. O destino hoje é Conto Pereira para Curitiba e Bragantino. Bom, meus queridos, já estou em frente aqui ao Couto. Lembrando que esse é o último jogo aqui do Coxa no ano. Precisa muito da vitória. Está brigando ali com o Atlético-Guaniense, com a América Mineira para subir. Precisa ganhar hoje. Por isso a torcida vem em peso. Promessa de 40 mil pessoas aqui no Alto da Glória. Vai ter uma recepção show de bola aqui do ônibus que eu vou mostrar para vocês. Logo, logo. O que é o Coxa no ano? Coxa, coxa no ano! Coxa, 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 coxa. A OLGA é o seu campeão. A OLGA é o nosso Esporte e Tradição. Tão aqui pra te apoiar. Viva a raiz de lutar. Hoje mais maior no Paraná, o teu quer. Hoje eu vim pro Couto, bem mais cedo. Viver com a coitinha na bala. E aí, meu querido, vem entrar comigo aqui no estádio do Coritiba, estádio Couto Pereira. Olha, pessoal, olha como é alta aqui, o Couto, vou mostrar a visão para vocês aqui, visão da cidade de Curitiba, fica aqui no bairro Alto da Glória, parte bem alta da cidade também, estádio bem bacana aqui, estádio do Coxa. Entrada nos times de campo para Curitiba e Dragantino. Que baita recepção aqui no ponto, galera! Política, poder é a Política! Política... Política, poder é a Política! Política, poder é a Política! Começa o jogo coche-bragantino. O jogo coche-bragantino. Vamos para ir no mar. Vamos em buscar a vitória. Vamos em buscar a vitória. Eu vou te apoiar. Oh! 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 Coxa! Oh! Oh! Que gol perde o Coxa, impressionante! Vamos, vamos solidificar, queremos vencer! Interval do jogo aqui no Canco Pereira, por enquanto, Coxa 0, o Bragantino também 0, um jogo bem truncado, bem complicado, o Coxa perdeu uma chance incrível ali para o Rafinha, galera, mas a torcida dando uma festa espetacular, cantando o jogo todo, a recepção do ônibus espetacular, com dois bandeirões, a camisão ali também no setor ali da ProTorque, a torcida fazendo sua parte, vamos ver o que vai dar esse resultado aí, vamos voltar para, por enquanto, Coritiba 0, o Bragantino também 0. Começa o segundo tempo de Coritiba 0, o Bragantino também 0. Coritiba 0, o Bragantino também 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 0, o B E defesa do goleiro do Bragantino. E defesa do goleiro do Bragantino. Um gol importantíssimo para o Curitiba. E defesa do goleiro do Bragantino. 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 E defesa do goleiro do Bragantino.